. 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 Glória a Deus. Esse negócio é o seu. Deus é fiel, amém? Amém. A gente tá pegando uma canção aqui e os irmãos vim juntos, né? Tá ligado aí? Olha o doutor que tá ligado. . . Glória a Deus! Agora te paga, te paga o que é o Senhor, né? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O Palmeiras do Palmeiras do Palmeiras! Com a fé sempre cresce o bilhete do ovo É glória a Deus e a Jesus já chegou E seu só poder paga em casa ficou Com a fé sempre cresce o bilhete do ovo É glória a Deus e a Jesus já chegou E seu só poder paga em casa ficou E seu só poder paga em casa ficou E seu só poder paga em casa ficou Com a fé sempre cresce o bilhete do ovo E seu só poder paga em casa ficou E seu só poder paga em casa ficou Com a fé sempre cresce o bilhete do ovo É glória a Deus e a Jesus já chegou E seu só poder paga em casa ficou E seu só poder paga em casa ficou E Her attracted Round cor E seu só poder paga em casa ficou E seu só poder paga em casa ficou Amém. 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 Aleluia. Amém. Então, dante palmas para Jesus, amém. 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 Deus está neste lugar, a minha igreja. Amém. A também eu quero dar palmas forte para Jesus. É o que significa que eu queria dizer. Revolução do monte do altar aqui. Para Deus. Preciso de uma bênção. Sem ela... eu não vou. Saio daqui Só saio depois E o Senhor Me entregar a minha vida Vamos levar a estira que vem forte pra Jesus Eu creio que a igreja conheça Amém, igreja? Vamos falar comigo e diga amém Amém Quem vai ser o primeiro que vai começar? Amém, igreja O que aconteceu? A terra Ele me Descobrou O anjo Pessoa Já vou E com a sua atenção Não vou E jamais desistir Não vou fazer não desistir O anjo Ele me O anjo Ele me Descobrou O anjo Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me encontrar Não vou 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 sair daqui Quando o Senhor me tocar Não vou 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 O valente dá pra gritar o anjo tocar Anunciando a palma do Filho de Deus A vida da gravidade não me entende a ver Aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas noces do universo Nos encontraremos em corpo de glória E um passo a passo da igreja de alguém Pra cada praia nós te ver a vitória E a igreja pra ver a minha alça Antes da morte a sua vitória Antes da igreja de alguém Eu não vou para o sujeito Enquanto a igreja lá e o céu recebe o caradão A terra vai entrar na fase da limitação A reação tem cadeia zero A terra tem como a limpeza a população A gringa da beira superca A terra tem como a limpeza a população 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 Bebote pra Jesus! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cードou pra Jesus! Amém? É a pastora que está falando É Jesus, é Deus Não foi nós que criamos isso, né pastora Foi a palavra Do Senhor E eu vou dar um testemunho aqui, amados Tem Vai fazer 11 meses que eu estou nessa igreja Eu vim Da Lagoinha Sagrada Família Estava no ministério lá E eu vim fazer uma visita E a igreja não era aqui Era na casa dos irmãos aqui do lado Ele cedeu um espaço na casa E dali eu falei com Deus Fiz um propósito com o pai Pus o pai à prova Porque ele me tirou Ele me tirou Lá na minha igreja, onde eu estava Tinha o meu pastor Que me cuidava de mim Aí eu ficava lá na zona de conforto Tudo maravilhoso Quando eu fiz uma visita Eu falei com os irmãos, engraçado Eu vi uma visão no dia da visita Até contei para as meninas da casa Que eu estava lá no altar Aí eu falei Sabe, deve ser que me chamaram Para uma oportunidade Depois de dois meses Eu fui para lá Se ver a Deus aqui Vendo aqui no navio E dali eu falei Eu fiz um propósito com Deus Levantaram o profeta Para falar que ia largar a cena Ah, mas é que é pequenininho Mas você não sabe O meu irmão é uma casa Mas não era aconchegante lá Mas muitas pessoas O deixavam de lá Porque era uma casa de uma família Você está entendendo? Então pessoas O deixavam de lá Assim, ah Eu vou lá A família vai ver Que eu sou um, né Um ex-drogado Um ex-ladrão Eu falo tudo isso Porque eu creio Que não vai ser mais Porque eu tenho testemunho Eu vi 17 anos atrás Eu vim aqui Eu ficava nessa piqueira também Eu era também Da vida louca Minha mãe está aqui Para falar para vocês Dei muito trabalho Para Santa Ana Vela Virava todos E claro na rua Eu também era Da vida louca Sou ex-drogado Eu sou ex-drogado O diabo falou Que ele ia levar Minha vida Mas Deus tem um propósito Na vida de cada um De vocês E aí Deus falou comigo Vou te levar lá Onde você foi usada Do satanás Hoje é um bobo Na mão do satanás E hoje eu vou te levar lá Com uma autoridade Porque aonde você Colocar as plantas E peça Nós vai ter que bater De retirada E através do meu testemunho Tem muitos membros aqui Que me conhecem Há muitos anos A família Que me conhece Há muitos anos Sabe da onde Que Deus me tirou Então é testemunho Amado Então você tem que testemunho Muitas pessoas Vão ser alcançadas Pelo seu testemunho Então dá testemunhos bons Né? Porque nós estávamos pregando Semana passada Qual árvore Qual árvore você é Qual fruta você dá Não é frutos Não é frutas Qual frutas? Então eu começo A analisar você De dentro pra fora Qual que é a fruta Que você está dando Frutas boas ou ruins Então amados Então eu sei De onde que Deus Tirou nós ali E hoje nós estamos Aqui para a glória de Deus E quem não sabe Era uma igreja católica Eles tinham contrato Bem Né? Né Marli? A Marli sabe A Marli até falou É contrato de muitos anos Então a igreja católica É sacerdista Fica, né? Eles não saem Se for mandar Já foram os homens E a Marli sabe Ela acompanhou comigo Esse trajetório De procurar Deus me mostrou Em visão Que seria essa igreja A tia se não é, né? Ah, duvido A igreja católica Vai sair Ah, duvido Mas talvez não Com Jesus Já o talvez Também foi Disciclo de Jesus Quem disse que não foi? Porque tinha que ver Não tem? Então ele tem que ver Para crer Então você que está aqui Para ver o que Deus é É um Deus no impossível E quando Deus me falou Que essa igreja seria Eu falei Com a católica Que ia me dar Eu falei na igreja Se prepara Que na católica Nós já estamos Lá para a igreja Viu? Até o final do ano Nós já estamos lá O papai já me chamou Me falou Aí o Deus falou assim Ah, gostou Eu sei que você está querendo Mas é impossível A católica não vai sair não Aí eu falei Com o papai assim O papai é muito demais Aí a dona vai procurar a nossa Para falar que a igreja é nossa Aí um século de ouvido Ele desci para limpar a igreja Traz os negócios da igreja Lá na casa A dona chegou Para você A igreja é sua Vamos exaltar esse Deus Maravilhoso E se o Senhor Falou para você Nesta noite O que vai acontecer Só fica na posição A própria palavra Vem do seu fabricante Que é o Senhor Jesus Amém? Não deixe as pessoas Buscar os seus sonhos não Porque já Quando foi até Jesus Pediu Jesus Pai Jesus Minha filha está Minha filha está morta Não estava morta não Ela está quase morrendo Chegou lá uma pessoa Aquele Aquele Já morreu Para de Estressar o mestre Todas as pessoas Que falam isso com você A seu sonho Não tem jeito não Sua esposa não muda não Seu marido Não vai parar de beber Seu filho não vai sair das drogas Mas ela só estava Apenas dormindo E quantas pessoas Que estavam naquela casa Começou a zoar A zoar do Jesus Olha lá lá Ela está ficando louca Imagina Ela Ela está falando Com o filho dela Sai das drogas Ela não tem jeito não Quantas pessoas Que devem chegar Com a dona velha E falar Seu filho Vai continuar nas drogas É cachorro A cadeia Então amados Não deixe ninguém Frustar o seu sonho O que é impossível Para você Não é O que é impossível Para você Para Deus Não é Amém Então hoje Nessa noite Tem pessoas Que vão ser Tiradas da gaveta Os sonhos ali Restituir Deus está entrando Com a restituição Viu Muitas coisas Deus está fazendo Nessa noite Sai daqui Com a sua vitória Em nome de Jesus Pega o santismo E sua oferta Amado A viúva Ela deu tudo A fila que ela tinha Teve pessoas Que deu o resto Pessoas Bem consideradas Ele era Que tinha dinheiro O dia bastou Se tinha Mas era o resto Mas aquela viúva Deu tudo A fila que ela tinha E Deus Surpreendeu ela Então Traga o que você Sentiu no seu coração Nós não estamos Vivendo aqui de pressão Não Porque as coisas De Deus Não é pressão É o que você Sentiu no seu coração Dá com amor Eu sei que o Senhor Vai 100 vezes mais Restribuir na sua vida Amém E eu quero Que toda igreja Venha ungir Porque eu estou No propósito Que eu vou Profetizar na sua vida E eu falei Que é toda igreja Que eu quero Ungir a mão De todos vocês Amém Eu sei que você Vai ser surpreendida Nesse ano No nome de Jesus Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E aí